Olá, bom dia. Hoje às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff assina o decreto que regulamenta a Zona Franca Verde aqui no Palácio do Planalto. Esse decreto trata da isenção do imposto sobre produto industrializado nas áreas de livre comércio de importação e exportação de sete municípios do Amazonas, Amapá, Acre e Rondônia. E às 3 da tarde, a presidenta, também aqui no Palácio do Planalto, recebe representantes de entidades sindicais e empresariais. Bom, e ainda nesta sexta-feira, o Ministério da Justiça e a Polícia Rodoviária Federal lançam simultaneamente no Distrito Federal e em todos os estados a Operação Rodovida. Essa é considerada a maior operação do governo federal para combater a violência no trânsito. A operação vai até o dia 14 de fevereiro do ano que vem e pretende reduzir o número de acidentes e mortes nas rodovias de todo o país nos períodos que se aproximam das festas de fim de ano, férias escolares, carnaval e no momento que é considerado bem movimentado nessas estradas. Bom, e ainda hoje o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anuncia as medidas de supervisão que serão tomadas com base nos indicadores de qualidade dos cursos superiores referentes a 2015. Em uma escala até 5, as instituições que obtiveram conceitos de 1 e 2 considerado insatisfatório vão ter que passar por essa regulação e essa supervisão. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.